Ah, oi, incríveis, tá tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hoje, isso aqui pra gravar um vídeo, no entanto, interessante, talvez tenha até várias outras partes. Eu, no caso, diria que hoje seria... Seria para explicar alguns níveis especiais do Beacons. Sim. Hoje, começaremos aqui por qual? Qual? Primeiramente, eu vou estar sendo curto, mas começaremos pelo nível zero, o de Beacons. Digamos que ele é um nível seguro, no entanto, contém muitas poucas entidades. Ele é um labirinto, cheio de carpete úmido, com paredes amarelas, familiarizantes e até mesmo lâmpadas com zumbidos fortes. Contém muitas poucas entidades. É até um nível seguro de se sobreviver. Você pode até perder sua sanidade nesse nível, aí fica um pouco mais complicado. Mas, no entanto, eu não disse que é sem algumas entidades. No caso, se aparecer pra você, entidades podem aparecer de duas a uma. A primeira seria esse bicho todo estranho, aí. E o segundo seria uma outra entidade até que, no entanto, desconhecida. Agora, avançaremos para outro nível do Beacons, o level fan. Então, o level fan já é muito mais perigoso. Eu diria que ele tem, contém bastante entidades, mas tudo do mesmo tipo, são os parigôs. No entanto, como eu posso estar dizendo isso? É um nível de insegurança 4, ou seja, um nível muito perigoso. 4 ou 3, por aí. Para você entrar... Eu nem vou estar explicando como entrar no nível do Beacons, certo? Porque se você atravessar, auto-pensar aí na realidade, nossa realidade, o Frontenance, você pode estar cavando, atravessando e parar no Beacons nível 0. Agora, o level fan, você teria que estar no nível 1, ao nível 7, ao nível 9. Você teria que estar atravessando algumas paredes específicas. E se você atravessar essas paredes, você chega no level fan. Que é muito perigoso, como eu já disse. Esses parigôs, você encontra como se fosse uma sala cheia de bolo, de aniversário. No entanto, ela não tem escapatório. Tem um corredor todo escuro, que lá aparecem os parigôs. Se você invade o aniversário deles e o local deles, eles te cortam e te faz virar uma carne. É um bolo de carne. Ou seja, você entra para comer um bolo muito gostoso, docinho. Você é que vira o bolo, e ainda dá a sua própria carne. Agora eu diria... Qual mesmo? Então, o nível... 900... Não... Agora eu vou estar dizendo um nível muito específico. Nível 94. Então... Nível 94 é um lugar cheio de... Cheio de casinhas... Assim, remodeladas, de clay, de animações e coisas assim, parecidas. Bem pequenas mesmo. Ela é bem... Fácil até mesmo, né? E você está sobrevivendo ao dia. Porém, de noite aparecem várias entidades. Principalmente no castelo, onde tem a entidade do rei. Que por si só já é muito perigoso. Recomendo vocês nem entrarem nesse nível, ou pelo menos procurar não entrar. Agora... O nível que eu vou estar falando... Eu nem vou estar citando o nome. É o level, e esse número que está aí na tela para vocês. É um número gigante. E por que é tão gigante assim? Porque esse é o level final do Backloss. Onde se você chegar aí, que no caso só uma pessoa chegou. Você pode até conseguir escapar do Backloss. Foram registradas uma pessoa que conseguiram chegar nesse lugar. Mas, no entanto, ela não conseguiu escapar. Essa dificuldade é nível 5. Ou até mesmo indeterminada. Porque contém muitas entidades. Eu diria que várias de várias outras entidades. Talvez a maioria de todas as entidades de todos os levels do Backloss estão aí. Para poder tentar fugir. Porque o proprietário do Backloss, ele colocou essas criaturas aí. No entanto, você vai subir um degrau gigante. Nesse degrau gigante, uma escadaria gigante. Tudo em preto e branco. Você é numa escada infinita. Mas tem um certo degrau. E você pode deixar um papelzinho falando para você pular. E se você pular desse certo degrau, você escapa do Backloss. Mas a única pessoa que chegou aí, ela foi morta pelas outras entidades. No entanto, o proprietário deixou aquilo ali para os humanos acabarem fugindo mais facilmente. Ele é o proprietário do Backloss. Mas não quer dizer que ele realmente comanda tudo. Porque ele, na verdade, nem queria que os humanos estivessem ali. Ele mesmo só prende as criaturas ali que também estão tentando fugir. Mas só não dá certo. Agora o próximo é o Backloss, de nível 1. É o Backloss, que no caso é o nível 1 específico e bastante famoso por vocês aí. É o Backloss, só que todo coberto de água. Porque ele tem azulejos brancos que parecem aí. Ele é cheio de água, muita água mesmo. Tem escadariz para você estar subindo. Mas quanto mais fundo você vai subindo, mais escuro vai ficando. E eu diria que é nível 1, porque é muito seguro, dá para você sobreviver easy. Mas nesses locais escuros contém uma doença que pode até contaminar outra pessoa. Se você estiver em contato com ela, mas não foi registrado nenhum contato com uma pessoa física aí. Essa doença pode até dar vários sintomas diferentes que te façam passar mal. Mas se você não ir nesses lugares escuros e não pegar essa doença, você consegue sobreviver de boas. No entanto, se você é igual eu e tem um cagaço do mar, da água mesmo, de em si tudo. Meio que você não vai resistir muito tempo nesse level. Porque ele é igual água. Tem águas rasas e águas muito profundas. Que o principal... E agora eu vou dizer uma curiosidade muito importante. É que os humanos não têm medo de outras coisas. Na verdade, a gente tem medo do desconhecido. Então, se você não exatamente sabe o que tem no profundo dessa água. Às vezes você não sabe nem dessas informações. Ou você acha que tem um monstro, uma entidade lá. Por isso você tem medo de ir lá. E não só por isso. Se você entrar aí e ficar relaxando os seus músculos na água. Você com certeza vai descansar bem. E vai recuperar toda a sua energia. Porque contém um sal grosso até específico nessas águas. Com isso, você vai relaxar os seus músculos e você vai criando energia novamente. Então, essa foi a parte 1 desse vídeo. E eu volto aqui com a parte 2. Tchau. Tchau. Tchau.